3 processos 48.5151.50.2010.85 Recurso administrativo interposto pela empresa RBO Energia S.A. Em face do despacho 2.901 de 2011, emitido pela SGH, que traz sido para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Salto Vermelho 1, localizada no Rio Vermelho, no estado de Mato Grosso. Diretor-relator, Dr. Romeu D. Ativo Fino, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 2.901 de 13 de julho de 2011, a SGH resolveu não aceitar o projeto básico da PCH Salto Vermelho 1, com potência estimada de 3,7 MW, localizado no Rio Vermelho, estado de Mato Grosso, apresentado pela Arcades Logo Energia Limitada e, posteriormente, transferido para a empresa RBO Energia S.A. De acordo com a nota técnica 219 da SGH, de julho de 2011, o projeto não foi aceito em virtude da não apresentação da série de vazões de cada um dos postos fluviométricos utilizados e dois das curvas de nível a cada 5 metros no permeamento geológico local. Quanto à referida decisão, a RBO interpôs recurso administrativo em 26 de julho de 2011, com pedido de efeito suspensivo, sustentando em síntese que as vazões de cada um dos postos fluviométricos utilizados foram apresentadas graficamente e que o item C3.2 do checklist não define forma específica para a apresentação das referidas série de vazões e que, embora as curvas de nível constante do mapa geológico local estejam desenhadas a cada 25 metros, a base topográfica original do referido mapa foi elaborada com a precisão solicitada, ou seja, 5 metros, conforme a observação inserida no lado direito inferior do referido mapa. Acrescentou ainda que a SGH poderia ter solicitado esclarecimento em relação ao projeto entregue, conforme faculta o parágrafo segundo do artigo 10 da resolução 343 de 2008, e não o fez. Mediante despacho 3.290 de agosto de 2011, o efeito suspensivo requerido não foi concedido. Exercendo o juízo de reconsideração, a SGH acolheu os argumentos apresentados em relação às curvas de nível e manteve a decisão referente às vazões dos postos fluviométricos, razão pela qual emitiu o despacho 4.510 de novembro de 2011, dando provimento parcial ao recurso apresentado. Em reunião realizada em 28 de dezembro de 2011, os representantes da recorrente informaram, entre outros, que encaminharam, juntamente com o recurso, um adendo ao relatório final, contendo as séries fluviométricas, embora em forma de tabelas, e que adquiriu as terras que correspondem a mais de 75% do reservatório da usina em leirão público realizada em 24 de novembro de 2011. Em 11 de janeiro de 2012, a RBO protocolou um memorial por meio do qual reiterou os argumentos apresentados em seu recurso e apresentou a documentação referente ao fato novo e superveniente mencionado na referida reunião, ou seja, a aquisição de mais de 75% das terras. Em 6 de fevereiro de 2012, solicitei manifestação da SGH sobre os pontos a seguir resumidos. Então, foram três os pontos. Primeiro é se o fato de as informações terem sido apresentadas na forma de gráficos caracteriza por si só o descumprimento do checklist. Dois, se não caberia a aplicação do disposto no artigo 10, parágrafo 2 da resolução 343 de 2008, com o objetivo de obter os dados em forma de tabelas. Por último, se as informações constantes dos anexos 5 e 6 do processo, ainda que apresentadas no âmbito do recurso, são suficientes para o projeto da RBO receber o aceite. Em 10 de fevereiro de 2012, a SGH informou em síntese que, respondendo a cada um daqueles itens formulados, no caso do primeiro, que o hidrograma é uma representação gráfica, não possibilita manipulação dos dados e que, embora permita ter uma ideia da variabilidade temporal, das periodicidades anuais ou das estações secas e úmidas, é uma representação pouco concisa para tratamento mais operacional. Razão pela qual a ausência da série numérica de vazões dos postos fluviométricos utilizados inviabiliza a análise e, ao seu entendimento, caracteriza o descumprimento do checklist. Em relação à segunda questão, ela entende que eventuais esclarecimentos não servem ao saneamento da incompletude do projeto, mas à elucidação de aspectos das peças técnicas nele já presentes. E, por último, manifestou que as informações relativas às séries dos postos fluviométricos constantes dos anexos 5 e 6 seriam suficientes para cumprir todo o requisito do aceite, caso tivessem sido apresentadas juntamente com o projeto. É o relatório. Procuradoria. Tenho um pedido de citação. A citação oral será feita pelo doutor André Edelstein, representante da RBO Energia S.A. Boa tarde, senhor diretor-geral, diretor-relator, demais diretores, procurador-geral, secretário. Bem, a questão aqui parece ser bastante mais simples do que outras que já foram discutidas ao longo do dia. Portanto, a nossa exposição tentará ser a mais sintética possível. Como foi colocado já pelo relatório, o despacho recorrido, ele indeferiu o aceite ao projeto básico apresentado pela Salto Vermelho, com base em duas justificativas. Então, foram trazidas na nota técnica 219-2011. Primeira, que a empresa não teria apresentado a série de vazões de cada um dos postos fluviométricos utilizados. E a segunda, que não teriam sido apresentadas, as curvas de níveis a cada 5 metros no mapeamento geológico local. Esse segundo aspecto restou superado pelos juízes de reconsideração. Então, portanto, o recurso questiona apenas a primeira parte da decisão relativa à série de vazões. E nesse aspecto, conforme se verá, também a decisão merece ser reformada. Sinteticamente, por quatro aspectos. O primeiro aspecto importante, que deve ser considerado, é que as séries de vazões foram apresentadas exatamente da forma como tinha sido antes feito por ocasião do Instituto de Inventário. Tal como, aliás, expressamente impõe a legislação que disciplina o assunto, a Resolução Anel 343-2008, cujo artigo décimo, no CAPUT, expressamente determina que, para que o projeto básico seja aceito, deve-se avaliar, dentre outros aspectos, a sua compatibilidade com o respectivo estudo de inventário aprovado. Então, como se vê, desde logo, a própria Resolução impõe que o projeto básico siga o mesmo critério feito já por ocasião dos estudos de inventário. O despacho, que aprovou os estudos de inventário do Salto Vermelho, por sua vez, expressamente anotou que todas as recomendações contidas na nota técnica que subsidiou, a nota técnica 457-2009, deveriam ser seguidas. E a nota técnica 457-2009, por sua vez, tem três comandos que merecem ser relembrados. Primeiro, identificou que o projeto apresentou a série de vazões médias mensais, sendo elas compatíveis com os dados de vazão apresentados, que, em função disso, recomendava, então, a aprovação dos estudos de inventário do Rio Vermelho. E, por fim, uma única recomendação, para que, nas etapas posteriores, houvesse o maior detalhamento das medições de vazões no curso d'água. Isso foi atendido pela empresa, por ocasião da apresentação do seu projeto básico. No item 6.1, nas foras 19 do projeto básico, expressamente está, inclusive, registrado que os estudos, inclusive os estudos hidrológicos, foram realizados seguindo diretrizes da ANEL, recomendações da ANEL, e também da Agência Nacional de Águas. E que, tendo sido, assim, aprovados, foram mantidos no projeto básico da PCH Salto Vermelho. No volume 4 do anexo 3, expressamente está comprovada o atendimento daquelas recomendações, antes mencionadas, contidas na nota técnica que subsidiou o despacho que aprovou o estudo de inventário. Lembrando que, além da própria resolução ANEL 438 impor a necessidade de seguir os estudos de inventário no projeto básico, a jurisprudência da ANEL, destacando, no despacho de 2009, destacando que uma das principais exigências normativas para a obtenção do aceite, do aceite técnico, é estar o projeto básico de acordo com o estudo de inventário. Então, reafirmado aqui, por essa diretoria, essa necessidade de compatibilidade dos estudos de inventário com o projeto básico. O segundo ponto que merece ser destacado é o fato que poderia ter sido solicitado à empresa a apresentação de esclarecimentos, caso houvesse dúvida, com relação ao cumprimento da série de invasões. A empresa apresentou a série na forma gráfica e, no entender da superintendência, deveria ter apresentado essas informações na forma de tabela. A despeito disso, o projeto foi indeferido de plano, sem que fosse solicitada esclarecimentos para a empresa, como, inclusive, prevê a resolução 343 de 2008, lá no artigo 10, parágrafo 2º, prevê que, para fins de aceite, devem ser admitidos eventuais esclarecimentos no projeto básico apresentado. Esse comando, a nosso ver, ele tem aquela natureza de poder-dever, ou seja, a administração poderia e deveria ter solicitado esclarecimentos ao interessado, caso houvesse dúvida, e, por outro lado, traduz também o direito do interessado a apresentar esclarecimentos antes do indiferimento do seu aceite. Importante destacar que, conforme dito pelo diretor relator, no memorando apresentado pela superintendência, pela SGH, em resposta aos seus questionamentos, foi destacado que a empresa apresentou espontaneamente esses esclarecimentos quando interpôs o seu recurso, e, segundo a própria superintendência, esses esclarecimentos seriam, então, suficientes para cumprir todos os requisitos do aceite. Então, também, por esse motivo, entende-se que a decisão merece ser reformada. Também, a jurisprudência da ANEL valida esse entendimento. Aqui, a gente indica um despacho dessa diretoria, recente desse ano, em que a SGH solicitou informações complementares, e, com base nessas informações complementares, a ANEL concedeu, inclusive, uma prorrogação de prazo para a apresentação do projeto básico. Uma situação análoga ao presente caso, mas cujo raciocínio nos parece ser perfeitamente aplicável. Como terceiro aspecto, e a gente já vai finalizando, para se sustentar a necessidade de reforma da decisão, deve-se destacar que a análise da SGH, com devido respeito, acabou fazendo uma avaliação técnica, incompatível com a fase de aceite. Acabou analisando o próprio projeto básico em si, o próprio mérito do projeto básico em si, e não se o projeto teria ou não condições do aceite. E a jurisprudência da ANEL também é reiterada nesse sentido, de que, nessa fase preliminar, essa fase é uma fase que deve ser menos criteriosa do que a própria fase de aprovação do projeto, conforme até opinou já um parecer da Procuradoria da ANEL. Então, o objetivo nessa etapa é avaliar se a documentação apresentada, nas palavras do despacho dessa diretoria, se a documentação apresentada possui um conteúdo mínimo que credencie o projeto para a análise técnica. Na mesma linha, uma outra decisão do final do ano passado, também considerando importante, em questão preliminar, que o aceite técnico ao projeto básico é um procedimento de avaliação prévia dos estudos entregues e que tem como objetivo verificar se a documentação apresentada possui um conteúdo mínimo em consonância com as condições da Resolução 343-2008. Por fim, o último aspecto que enseja a reforma da decisão é o fato já relatado de que a empresa adquiriu já 75% das terras, evidenciando o seu real interesse na implantação do empreendimento e que, por conta do artigo 11, tendo em conta esse fato, ela passa, então, a atender todas as condições que já lhe asseguram o direito de preferência. O artigo 11 prevê três requisitos, estão aí transcritos, e a empresa atende os três, já que o projeto básico dela já está em condições de receber o aceite, a empresa foi a responsável, a antecessora da RBO foi a responsável pela elaboração do projeto de inventário, do estudo de inventário, e, por último, a empresa proprietária da maior área a ser atingida pelo reservatório em questão. Também a jurisprudência já apreciou questões similares, a gente indica aqui duas decisões bastante recentes, numa delas se considerou, em caso semelhante, que o fato de não existir concorrentes para o mesmo potencial hidrelétrico reforçaria a necessidade de reforma da decisão, e, na segunda delas, o fato de que não existirem outros interessados com registro ativo também demandariam a necessidade de reforma da decisão. Por todos esses fundamentos e pelos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, todos colocados no recurso administrativo, devido processo legal, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, legalidade, segurança jurídica, confiança dos cidadãos, vedação, comportamento contraditório, supremacia do interesse público, oficialidade, eficiência, simplicidade, e, também, tendo em conta a norma de organização da ANEL 001, cujo artigo 5º prevê a necessidade de, nos processos administrativos, se observarem, dentre outras diretrizes, a jurisprudência administrativa em vigor, requer-se, então, o provimento do recurso administrativo com aceite do projeto básico de salto vermelho. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria tem se manifestado, e aí cito o parecer 3x3 de 2009 e 408 do mesmo ano, no sentido de que o checklist contém critérios de aceitabilidade e vincula o administrador aos critérios ali estabelecidos. No presente caso, não há dúvida jurídica a suscitar uma análise específica da procuradoria, mas valoração dos elementos entregues junto com o projeto básico, de forma que destatam somente a presunção de legitimidade da decisão recorrida. Então, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Inicialmente, verifica-se que a interessada apresentou os dados de vazão de cada um dos postos utilizados na forma de hidrogramos, conforme se pode observar das figuras de num 6.25 a 6.28, constante das páginas 50 e 51 do relatório final do projeto básico da PCH Salto Vermelho 1. Está aí reproduzido a seguir esses gráficos do hidrogramos, os dois primeiros, depois aí da distribuição sazonal das vazões, verifica-se ainda que as informações hidrometeorológicas constantes do projeto estão em consonância com as informações dos estudos de inventário previamente aprovados, as quais foram também apresentadas na forma de gráficos, como foi mencionado na sustentação oral. Como o item 5.32 do checklist não define se a apresentação dos dados de vazão deve ser em forma de tabela ou de gráfico, a SGH poderia ter exercido a faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução Normativa 343 de 2008, que estabelece que, para fim de aceite, serão admitidos eventuais esclarecimentos ao projeto básico apresentado, os quais deverão ser prestados pelo interessado no prazo estabelecido pela ANEL. Isso é o que diz lá o dispositivo. Tivesse a SGH solicitado o esclarecimento, julgados necessários, mediante a apresentação da série de vazões na forma de tabela, a RBO não teria razão para não atender prontamente, como assim o fez ao tomar conhecimento das razões da recusa do projeto. De fato, verifica-se que a recorrente apresentou, juntamente com o seu recurso, um adendo contendo, entre outros dados, a série de vazões dos postos fluviométricos Cachoeira, Tapirapuã e Sapotuba, e entrada, estrada MT-125, na forma de tabelas numéricas, os anexos 5 e 6 do presente processo, que foram utilizadas para desenvolver todos os passos da metodologia escolhida para determinar a série de vazões em correspondência da PCH Salto Vermelho 1, bem como para desenhar o hidrograma apresentado. Os hidrogramas apresentados. Da leitura da nota TEC 480-2011-SGH, de novembro de 2011, por meio da qual a SGH fez a análise do recurso, exercendo o juiz de reconsideração, percebe-se que essas informações não foram consideradas, já que não há qualquer menção. É certo que a SGH deve analisar os projetos com estreita observância dos regulamentos vigentes. Entretanto, no caso concreto, por se tratar de um processo administrativo, a interpretação da norma deve ser realizada de maneira vinculada à sua finalidade, que é, em síntese, a garantia de um processo justo e célebre. No ponto, observa-se que a própria SGH já reformou a decisão após receber o esclarecimento formal prestado pelo interessado, conforme consta nesse despacho 1456-2009, e é só citando o exemplo, relativo à PCH Goiabeiras, o que reforça o entendimento de que a complementação de informações, no caso específico, é perfeitamente cabível nos termos do mencionado dispositivo da 343. No presente caso, a SGH reconhece que os dados de vazões constantes dos anexos 5 e 6 do processo seriam suficientes para que o projeto apresentado recebesse o aceite. A referida superintendência só discorda com a apresentação extemporânea das informações. Contudo, ressalta-se que as mencionadas informações requeridas são públicas e disponibilizadas pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, nesse sentido, e à luz do princípio da verdade material, que norteia o processo administrativo, os dados de vazões dos postos fluviométricos poderiam também ter sido obtidos de outra forma, pela própria SGH, para serem comparadas com as informações gráficas apresentadas, independente de qualquer comando em regulamento próprio da ANEL. Por fim, e não menos importante, observa-se do relatório datado de 3 de fevereiro de 2012 e disponibilizado pela SGH no sítio da ANEL, na internet, que não há concorrente para o potencial em questão. Além do mais, a etapa do aceite consiste em mera aderença do projeto básico a itens do checklist. Em outras palavras, trata-se de etapa preliminar, configurando apenas a verificação do conteúdo mínimo exigido para o início das análises do projeto básico pela área técnica. Este, sim, constitui fase criteriosa em que o estudo será avaliado com profundidade quanto aos aspectos estabelecidos sempre com o propósito de verificar. Se o projeto privilegia o potencial ótimo do trecho do rio onde será instalada a usina. No presente caso, verifica-se ainda que a aceitação do projeto da RBO privilegiará a celeridade processual. Isso porque, caso a decisão recorrida for mantida, certamente a RBO representará o projeto e, nessa hipótese, não resta dúvida que ele seria aceito, já que a série de vazões dos postos fluviométricos em forma de tabela já estariam incluídas no projeto. Ademais, caso surgirem outros interessados, o direito de preferência já estaria assegurado nos termos do artigo 11, inciso 2, da resolução 343-2008, visto que sua antecessora foi a responsável pelo gestor de inventário. E, como se não bastasse, a RBO trouxe outro fato novo e superveniente, qual seja a circunstância de que, em 24 de novembro de 2011, mediante lei de um público realizado pela Justiça, adquiriu as terras que correspondem a mais de 75% do reservatório da usina, o que lhe garante o direito de preferência do aproveitamento energético sobre qualquer outro interessado, conforme dispõe o normativo já mencionado. Conclui-se, portanto, que a decisão da SGH merece ser reformada. Passo ao dispositivo, então, diante do exposto e com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela RBO-Energia S.A. em face do despacho 2.901-2011, lavrado pela SGH e, por conseguinte, considerar atendidas as informações prestadas relativas à série de invasões dos postos fluviométricos utilizados determinando o retorno do processo SGH para a continuidade da análise do projeto básico da PCH Santo Verde 1 para fins de aceite. É o voto. Ok, discussão. Bom, Rubio, eu fiquei em dúvida aqui em alguns pontos do seu voto. Acho que a argumentação não convirjo muito com o que foi colocado. A começar com o que está no parágrafo 14, onde fala que o item C3.2 do checklist, ele não define se a apresentação dos dados de vazão deve ser em forma de tabela ou grafo. Ora, o item C3.2 do checklist, ele diz respeito, eu vou até me permitir ler aqui o checklist, ele fala da apresentação das informações hidrometeorológicas utilizadas e que deverão ser apresentadas as informações incluindo série de vazões dos postos fluviométricos utilizados. Não há essa dúvida. A série de vazões dos postos fluviométricos utilizados é uma informação dada que só pode ser apresentada em gráfico ou em tabela. O que é a vazão do posto fluviométrico da série? É uma vazão, considerando os 12 meses do ano, ano a ano, e metros cúbicos por segundo, e no mínimo 30 anos, os últimos 30 anos do projeto. Ou seja, se o projeto foi apresentado em 2008, é razoável que se pegue de 2007, 2006, 30 anos para trás. Então, não há como, ao meu ver, não existe essa dúvida e não enseja o regulamento esse esclarecimento. E tanto assim não é porque nós tratamos com quantos agentes aqui na SGH? Eu acho que hoje mais de mil agentes, e nenhum agente suscitou essa dúvida, se a informação deve ser prestada em tabela ou gráfico. A informação é única e ela só pode ser prestada em tabela. Ou seja, a informação não foi prestada. Então, agora, a dúvida que tem é o seguinte, o checklist, como foi bem colocado até na sustentação oral promovida pelo agente, é uma etapa preliminar do processo. Não há análise de valor da informação. É apenas uma avaliação se a informação consta ou se a informação não consta. Aqui enfrentamos com diversas vezes discussões, a informação é inadequada, a série de vazões não é daquele projeto. Nesse momento, não há análise de valor. Ou tem informação ou não tem informação. Então, nesse caso, a informação não tem, não foi apresentada a série de vazões do empreendimento em tela. Isso é um fato. Eu acho que essa discussão, se é em tabela ou em gráfico, ao meu ver, ela não é muito adequada. Aí, a dúvida que tenho é que a resolução, a 343 de 2008, ela veda a complementação ou substituição do projeto básico, desde sua protocolização no anel, até o recebimento do aceite. E essa etapa, ela é preliminar o aceite, correto? Se ela é preliminar o aceite, é possível o agente introduzir uma nova informação? Então, além do mais, diante dessas discussões, a superintendência, a SGH, ela tem que observar o despacho 1828 de 2009, que determinou que, nos processos de deferimento do aceite de projeto básico, os itens previstos no checklist deverão ser observados em sua integralidade. Então, de fato, o superintendente da área que vai tomar a decisão, ele não tem competência para, assim, não proceder. Ele está completamente adstrito às suas ações ao que diz o regulamento, ao que reza o checklist. Então, se o checklist fala que tem que ter aquela informação, não cabe juízo de conveniência ou oportunidade a ser exercido pela liderança da área. Ele procedeu da forma correta. Tem e não tem, e é o que deve ser feito. Além disso, já foi dada essa interpretação também, pelo parecer 408 de 2009, da Procuradoria, que fala que a concessão de aceite técnico ao projeto básico, sem o atendimento de todos os requisitos estipulados no checklist, que é o item de verificação para o aceite do projeto básico, induz a uma existência de vício na instrução do processo, capaz de gerar até por si só a nulidade do processo, do projeto. E o outro ponto que eu também gostaria de fazer uma observação, diz respeito ao item 21 do voto, que fala que as... ressalta-se que a mencionada informação requerida são públicas. Não são públicas. Ou seja, são uma informação essencial para a elaboração do projeto básico. O que existe de público é um banco de dados de séries fluviométricas na ANA dos postos identificados. Agora, para você realizar o projeto de um empreendimento desse, geralmente você trabalha com alguns postos, e naturalmente não existe o posto no local do barramento. Então, você vai pegar alguns postos mais próximos, se tiver mais de um, vai se extrapolar, a fim de se buscar um dado refinado. Então, esse dado não é público. O que existe é um dado preliminar, que tem que ser trabalhado, tem que ser lapidado, para ser apresentado aqui para a superintendência. Então, está equivocado o entendimento de que a superintendência teria essa informação disposta no site da ANA na internet. O princípio seriam essas considerações. Eu fiquei numa dúvida aqui, Luiz André. O senhor mencionou um dispositivo da resolução 343? Quer se que veda a apresentação ou complementação do projeto básico depois de apresentar? O quinto parágrafo primeiro é isso? Uma vez protocolado na ANA, o projeto básico não poderá ser substituído ou complementado até o aceite. E não poderá haver desistência em prosseguir no processo. É esse o dispositivo? Acredito que sim. Não, só para eu ter presente, que eu não tinha ele presente. Então, é o quinto parágrafo primeiro. Mas, deixa eu ver o seguinte, essa informação, ela é o projeto básico? Como é que é, doutor Julião? É o seguinte, a gente está falando aqui dessas informações que deveriam constar da tabela. No checklist. Isso. E ela é o projeto básico? Essa informação, ela caracteriza o projeto básico? Ou existe o projeto básico e ela é um... Não, o projeto básico é uma série de estudos. Certo. É uma série de estudos que tem que ser apresentado. Agora, para avaliar se o projeto básico está consistente, o checklist, ele objetiva trazer os principais elementos. Tem estudo geológico e geotécnico, que são os definidores do empreendimento. Estudo geológico, para você definir um empreendimento hidráulico, são duas coisas elementares. Você precisa ter a série de vazões e a base topográfica. Então, o checklist privilegia esses pontos, além de alguns outros, que no passado, chegou-se a ter projetos aqui que não tinha série de vazões, que não tinha base topográfica. Como é que se faz um projeto de uma pequena centralidade elétrica sem a base topográfica? Então, para dar celeridade ao processo, estabeleceu-se o checklist. Pegou-se pontos elementares no processo, para verificar, fazer uma simples análise de consistência. Tem ou não tem a informação? Eu estou com uma dúvida mesmo, doutor André, para poder até ter clareza em relação a essa questão do quinto parágrafo primeiro. A minha dúvida é a seguinte. Esse elemento, então, que faltou, ele não se confunde com o projeto básico. É um insumo a partir do qual você elabora o projeto básico. Perfeito. É um projeto básico, um conjunto de insumos que é denominado projeto básico. Mas você tem um resultado, você tem um projeto apresentado a partir desses insumos. Exato. Isso é o que vai subsidiar a elaboração do projeto básico. Vai subsidiar a determinação da vazão daquele empreendimento. Para determinar da cota, você tem que ter uma vazão. Tá, não entendi. Então, aí eu não sei se o quinto parágrafo primeiro se aplicaria, viu, doutor André? Porque ele fala o seguinte. Não se permite a substituição do projeto básico ou a sua complementação. Acho que aqui não é o caso. Aqui havia o projeto básico e faltou uma informação necessária para se avaliar a consistência daquele projeto básico. Então, acho que aqui talvez tenha faltado um insumo necessário à avaliação dele. Mas talvez não seja o caso de cogitar a aplicação aqui do quinto parágrafo primeiro, diante desse esclarecimento que a gente teve agora. E aí, acho que eu compreendi a preocupação que tem o doutor André sobre a necessidade da superintendência se pautar pela resolução e observar o checklist, eu compartilho dela. A gente não pode permitir que em determinados casos a gente flexibilize e outros não. O que está acontecendo aqui no caso é que o caso tem particularidades que exigem uma pondeiração quanto a isso. Está claro, diante do que foi posto no relatório, que essas informações que faltaram, o agente as tinha, o agente as considerou para elaborar esse gráfico, ainda que esse gráfico não traga essas informações de forma completa. Se o agente as tinha, inclusive, deu sinais de que as tinha ao apresentar esse gráfico, eu penso que caberia, sim, aplicar aqui o previsto no artigo 10, parágrafo segundo. Talvez seja o caso até de a gente aprimorar a resolução para que haja um prazo. Porque esse tipo de informação, que o agente tem acesso a ela, se a gente fixar um prazo de 5 dias e ele vem aqui e apresenta, não tem prejuízo nenhum nisso. O que a gente não quer, e essa tem sido uma constante nas decisões da diretoria, nas nossas deliberações, é que haja aquela eterna prorrogação de prazo para apresentação de aceite. Isso a gente não quer. Mas uma informação dessa, que está à mão, que inclusive a própria condução aqui do processo mostra que isso estava presente, tanto que o gráfico foi elaborado a partir dessas informações, eu acho que caberia, sim, aplicar o 10, parágrafo segundo, e abrir um prazo para que a empresa, em dois dias, se fosse o caso, apresentasse essas informações e não voltar para uma etapa do processo inicial, que acaba andando na contramão dos princípios que a gente costuma observar, de confiabilidade de fornecimento, serenidade na instrução de processo para efeito de outorga. Então, acho que caberia, doutor Romeu, eu compartilho da preocupação do doutor André. No caso concreto, eu acho que, dadas as particularidades do caso, caberia, sim, aplicar o artigo 10, parágrafo segundo. A sugestão que eu faria, seria só no sentido de a gente fazer uma determinação para a área, avaliar uma crescima, parágrafo segundo, para deixar claro que em alguns casos, caso ela constate que aquela informação está fácil, que o que faltou, eventualmente, pode ter sido até adequada à instrução dos autos, o cara esqueceu uma informação qualquer. Se é possível ver que o estudo foi feito devidamente, e que aquela informação foi manipulada pelo agente, a gente tem uma previsão, talvez até aqui no parágrafo segundo, de que a gente vai fixar um prazo de 10 dias, ou a gente vem e instrui, para a gente não ter que voltar lá para a fase anterior. E com isso, dando esse prazo curto, a gente não vai dar margem para os agentes que estão atrasados e que não fizeram o projeto básico. Então, dadas as particularidades do caso concreto, doutor André, acho que, ainda que eu também não tenha completa concordância com a fundamentação nesses pontos que você mencionou, mas acho que na essência, pelo que quis demonstrar o diretor relator, a gente chega a uma boa decisão, caso acompanhemos o que foi a proposta de voto. É que a gente tem uma divergência ou outra quanto ao todo da fundamentação. É só um comentário, porque, de fato, é claro que o doutor André conhece o assunto muito melhor do que eu, mas a minha linha de raciocínio aqui é o seguinte, claro que se não tivesse nem o gráfico, nem a tabela, claro está que faltou uma informação essencial do checklist. Certamente o doutor André, e possivelmente para a área, está claro de que, ao dizer que tem que ser os dados de vazão dos postos para o biométrico, está dizendo que é na forma de tabela. Para ele está claro. Para mim não está claro. Para mim eu continuo tendo a dúvida, eu continuo entendendo que aqui ele apresentou, tudo bem, na forma de gráfico, mas certamente ele não consegue chegar ao gráfico sem ter a tabela. E, para ser claro, para não deixar nenhuma dúvida, poderia sim a norma dizer, os dados e tal, na forma de tabela. Tudo bem, pode ser que isso para o especialista no assunto seja claro, mas a norma não é feita só para o especialista, é feita para todo mundo que vai ler e ter que interpretar e até que julgar a norma. Então, assim, dizer que se fosse uma informação, tem a ausência da informação, aí eu não tenho dúvida que não caberia isso, mas a informação tem. Na forma de gráfico, não, mas na forma de gráfico não atende o que está na norma. Bem, aí é o que eu estou dizendo, para mim cabe a dúvida sim. Se não tivesse nem gráfico, nem tabela, eu não tenho dúvida, eu não interpretaria dessa forma. Ele diz, não tem a informação, portanto, ele não atendeu o checklist. Agora aqui, por isso que eu sugeri essa linha. Na verdade, se tem o gráfico, é lógico que tem a tabela que permitiu ele construir o gráfico. E tanto tem, que na fase do recurso ele apresentou, ele já apresentou. E, de fato, imagino que não os dados assim, preparados, vamos dizer assim, mas na forma, os dados brutos, tem-se no site da ANA. Foi o que me garantiram, está certo? Então, tem, estou acreditando que tem. Então, nesse caso aqui, volto a dizer, se não tivesse a informação, eu concordo. Esse rigor do checklist, eu acho que é para isso. Mas tem a informação na forma de gráfico, e aí, em benefício da celeridade e do objetivo maior que se busca aqui, quer dizer, na verdade, significa, se nós não dermos provimento ao recurso, começar tudo de novo exatamente com o projeto que está aí. Eu não me sensibilizo com esse rigor extremo da norma e dessa questão de não poder, nesse caso particular, pedir essa complementação. E também não estou aqui, evidentemente, fazendo uma crítica à forma como a área fez. Não, eu concordo com você. Esse grau de liberdade que, eventualmente, a diretoria tem, de, eventualmente, reformar com a decisão da área, com os elementos que nós estamos aqui discutindo, evidentemente que o superintendente não tem o mesmo grau de liberdade. Eu concordo com isso, quer dizer, não estou aqui criticando o fato de ele não ter, eu estou dizendo, é, poderia ter sido feito de outra forma, no meu maior dever, poderia sim. Mas se queremos, e eu concordo, já tivemos numa fase que essa aplicação do próprio checklist era muito flexibilizado. A própria diretoria, a procuradoria, nós aqui já demos sinalizações muito claras, no sentido de que não deve fazer isso. E também não devemos fazer uma evolução de interpretação, a não ser que a gente deixe público isso. Eu só pratico isso a partir do momento que eu deixei isso claro. Mas, assim, não acho que esse rigor tem que ser em prejuízo do objetivo que se busca. Eu acho que ele tem que ser para apoiar e para decidir da melhor qualidade possível que se busca. Porque, no meu modo de ver, é isso. Agora, concordo também com o que disseram, tanto o diretor André como o diretor Julião. Tudo bem, pode ser que os fundamentos que eu coloquei aqui, é claro, que o voto e a fundamentação são do diretor relator. Evidentemente que a decisão é do colegiado. Nem todo mundo precisa ter absoluto alinhamento com a fundamentação. Então, eu até tenho alinhamento com a fundamentação. Um ponto ou outro dela é que eu, talvez, tenha dúvida, assim, na essência, no que é importante para tomar decisão, eu tenho alinhamento. Acho até o... Mas tem a preocupação do doutor André, por exemplo, se aqui fosse um caso com disputa, a gente teria que chegar a uma solução como a que levaria a fundamentação do doutor André. Mas, mais uma vez, diante das particularidades do caso, acho que fica bem encaminhado dessa maneira. Eu só faria essa sugestão, viu, doutor Mel, que a área prevesse uma acréscima, que pode ser nesse 10, parágrafo segundo, para o caso em que não houver disputa, para que haja, então, em cinco dias a gente apresenta para evitar que vá para o recomece o processo inteiro. Se entendi, doutor João, o que nós, então, nessa linha, deveríamos incluir uma orientação para a área para acrescentar, vamos dizer assim, nessa situação de que não haja disputa, essa possibilidade de demandar alguma complementação num prazo de cinco dias, x dias, dez dias, enfim. Não, eu concordo com isso, até porque isso retira, quer dizer, elimina ainda mais essa questão da liberdade, que, eventualmente, poderia ter a área de escolher os casos que concederia esse prazo ou não concederia. Quer dizer, contextualizar dentro daquele caso que não tem disputa, e sempre que houver essa possibilidade, abrir um prazo de x dias, talvez dez dias, que é o prazo tradicional aí que a gente concede. Viu, doutor João, eu acho que antes de a gente encaminhar com essa proposta, esse foi um assunto que foi por demais debatido nesse colegiado, foi por demais debatido na audiência pública, e daí que se chegou a essa resolução. Ou seja, antes do estabelecimento dessa resolução, era assim que funcionava. E tem suas razões de ser para não, assim, adotarmos. Então, acho que se for o caso, antes de propor para a deliberação nesse momento, diante do debate aqui que foi suscitado, vamos fazer uma conversa preliminar com a área técnica? Eu acho que seria mais plausível, estaríamos alinhados, teríamos uma melhor robustez para encaminhar a proposta. Acho que a minha sugestão era mais ou menos essa linha mesmo. A gente propor para a área, porque também, assim, que é difícil, né? A área fica uma situação difícil demais. Primeiro, o André colocou bem, a gente dizia assim, não dá para flexibilizar nada, aquilo ali, nessa fase aqui, tem ou não tem, não tem, acabou. Então, pode dizer assim, aí a gente olha e realmente, a diretoria tem que olhar isso, como o Romel colocou, é um fato, ou seja, estão querendo que tem os empreendimentos, que sai os empreendimentos, e a gente sabe, obviamente, olhar quando foi apresentado aqui, se o agente está brincando de apresentar um, ou se apresentou mesmo, tem elementos aqui para julgar isso, e poderia criar isso aí. Mas teria que criar alguma coisa que também não abrisse uma brecha para mais conflitos, para outras coisas. Talvez pudesse realmente, porque a área realmente estudasse isso e trouxesse para a gente para poder discutir uma forma de encaminhar. Porque eu acho que, assim, no fundo, está todo mundo certo. Todos nós concordamos, imagina, um processo desse aqui, não tem ninguém mais competindo, aí se zera tudo, volta. Nesse intervalo, já mudou o critério de avaliação, porque já tem uma outra resolução, já tem um critério, agora já não... No final vai vingar a questão de terra também, mas a princípio não seria. Se tivesse uma competição aqui, poderia ter um outro critério ainda. Aí você começa tudo de novo, faz tudo de novo. Então é complexo isso, hábito de novo, e não tem ninguém na competição. Então, se você olha em questão de interesse público e tudo, o que eu mais é que continuar fazendo isso aí, eu quero que vocês realmente se dê um prazo lá. Dez dias para o cara completar, está claro aqui que a pessoa tem o dado. Meu amigo, você esqueceu de tirar a cópia aqui do documento, traz aqui em dez dias. Se ele não tem, não vai trazer em dez dias, né? Quer dizer, ou seja, algum dado. Então, mas estudar como escrever, como colocar isso também para não abrir outras fragilidades, como o André colocou aqui, essa questão é complicada, né? Tem uma observação também, no caso específico do processo, nenhuma. No caso geral, sim. Uma época, já falei isso publicamente em reuniões técnicas nossas. Uma época dessa, quando eu era relator da 343, fiz uma conta e descobri que nós levávamos, em média, seis anos entre a entrada do estúdio de inventário, não é nem que sair com autógrafo, sair com um projeto básico aprovado. Em média, seis anos. E desses seis anos, em média, dois, é nessa discussão do checklist. Aí eu sugeri, por que não eliminamos dois anos excluindo o checklist? A Anel faz uma nota técnica, dizendo, eu vou avaliar o projeto de acordo com isso, isso e isso. O cara que apresentou o projeto, de tal maneira que eu não posso avaliar, por exemplo, potencial energético, não está aprovado. Se ganha dois anos. Portanto, se quiser resolver o problema definitivo, acaba com esse negócio de ser clícico. Porque ele só pode existir, se puder, o superintendente tem uma avaliação subjetiva. Jamais pode ser assim, é, não é, é, não é. Como ele não pode, é isso que ele não fez. E o Romeu bem disse, ele de fato não tem liberdade para isso. Jamais vai dar certo. Vai ficar, vai e volta, vai e volta. Não é difícil fazer isso. Eu vou dar um exemplo nesse caso de não ter apresentado os dados de invasões de forma de tabela ou gráfica. Era só um, como é que você chama? Cara crachá. Apresentou, não apresentou. Podia ter apresentado qualquer, bom, não tem número, vou apresentar a quantidade de índios que nasceram na cidade e tal. Era só isso que, olha, o dado definitivo ia ser feito quando dá avaliação do projeto básico. Então, nós estamos discutindo uma coisa que agora, para nada, serviria. Então, se quer mesmo resolver o problema, acaba. Vamos estudar, discutir. A própria área deve avaliar para que serve esse check list. Entendeu? Eu, para mim, eu só serve para atrasar o processo em média dois anos. Agora, de fato, o Romeu colocou que a motivação é do relator. E, no que concordo, de fato, não tem total aderência à motivação, sem prejuízo de até achar, considerando que tem apenas um empreendedor competindo, achar até razoável o encaminhamento em prol da celeridade do projeto. Também considerando que, se fosse revogado o aceite, abriria o eixo para novos empreendedores, podendo suscitar até uma competição no futuro. Mas eu faço um questionamento ao relator, diante de toda a fundamentação, é sobre o parágrafo 21 do voto, se ele tem alguma objeção, a gente desconsiderar o parágrafo 21, por conta dessa questão de verificar os dados na ANA. Os dados, a forma do projeto não é tão linear, assim, não é o dado da ANA, esse dado tem que ter um tratamento, tem que ter uma discussão sobre que posto, se tivermos dois postos, o empreendedor vai decidir, vou usar um posto, vou usar os dois, ou vou usar um ou outro, assim, não é tão linear o encaminhamento para a realização do estudo. Nenhuma, desculpa, nenhuma objeção, não. Na verdade, aqui, como eu disse, você conhece, eu acho que isso é a grandeza de um colegiado, é a ideia da complementariedade, você conhece, certamente, o assunto melhor do que eu. Então, naquilo que puder precisar melhor, eu não tenho nenhuma objeção. Então, se é uma informação que não está precisa e não contribui, vamos dizer assim, é isso que eu estou entendendo, nenhuma objeção em retirar essa argumentação. Não, doutor. Absolutamente. Ok, fechando. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor ainda decidiu por conhecer o aprovimento da coisa administrativa que é posto pela RBO a Energia e S.A. e face do disparo de 2001 de 3 de julho de 2011, lavado pela SGH, conseguindo considerar atendidas informações prestadas a ativa série de vazões e próximos documentos que utilizar, determinando o retorno do processo à SGH para a continuidade da análise do projeto básico do FCH Salto Vermelho 1 para fim de aceite. Bom, e depois tem a sugestão para a área tentar analisar a questão de se ter uma forma intermediada de tratar isso e voltar isso para a gente, uma reunião com a gente. Pois é, mas eu entendi que convergimos aqui é de que não precisamos tratar isso no âmbito do processo. Faremos isso, não é isso? É, exato. Não nesse encaminhamento. A gente vai chamar a abordagem de melhoria do processo. Bom, pessoal. Tchau!